Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson de mais nada, já deixa aquela inscriçãozinha no canal se você quer ir paraquedas aqui, rapaz, não custa nada se inscrever aqui, ó, se inscreve aqui no canal, e hoje, como é segunda-feira, vamos ver o que nosso Ten Shin trouxe pra gente de presente, rapaz, assim, presente de aço, né, que o bicho também, às vezes, lembrando, gente, pra conseguir esse de aço, tá, se vem aqui, ó, você vai ter que fazer o que? Tem uns alertas também, que é interessante, mas só vai aparecer depois, tá vendo aqui, tem uns alertinhas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tem esses alertas aqui, eles vão aparecer depois que você liberar todos os planetas, tá, tudo que vai piscando aqui no seu mapa, tudo, 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 já piscando aqui, tá, você tem que fazer, aí vai ter essa chavinha aqui, beleza, aí você vai ter que fazer o que? farmar outros itens que vão cair esse de aço, beleza, lembrando, vamos lá, resumindo, tudo de fogo pontinho azul, já piscando como esse aqui, já faz, tá vendo aqui, ó, já piscando aqui, ó, pera aqui, tá vendo, tá, não é esse esse de aço, mas tudo já piscando aqui, você vai ter que fazer, beleza, aqui eu já tô, eu dou essa conta aqui bem, eu tô refazendo o mapa, né, pra liberar todos os planetas também, falou, e aí você dropa esse de aço, onde você troca com um NPC chamado Ten Shin, onde você vai fazer, você vai vir aqui, ó, sindicatos, tá, tem aqui em cima, diversos, você vem aqui no neutro, vamos lá ver o que ele tem de interessante, tá, e isso toda minha conta babyzinha, né, não tem tanto recurso, mas, a gente continua jogando com ela, jogando um pouquinho, tá, mais 3 a 10 aqui, forever, pra mais dança, não, que eu vou deixar 10 para sempre aqui, beleza, vamos aqui, ó, vamos ver o nosso Ten Shin, temos de interessante aqui, ou você vem aqui, ó, tá vendo, conversa com ele, tá, e honras do percurso de aço, o que temos aqui, ó, temos escopeta, o mod, o Riven escopeta, ah, falando de escopeta, gente, vou deixar aqui pra vocês, né, que quem quiser interessado em ajudar o nosso canal, e tá aqui o nosso Pix, tá, enquanto a gente vai estar aqui conversando com o nosso, mandar um abraço pro pessoal que querendo fazer o Pix, obrigado, gente, de coração, e aí tem a chavezinha do Pix, também, mandar um abraço pra Bianca, pro Fabrício, pro Arthur, pro Leonardo e pro Renato, que são nossos top 5 de Pix, falou, gente, então temos aqui, decodificador de Riven oculto, beleza, Ah, tá quanto custando, 20, 26 de aço, tá vendo aqui, aqui, ó, eu tenho, ó, eu tenho aqui 20, tá, tá bom isso aqui, tá bom, tá bom isso aqui, né, vale a pena, eu tenho, eu tenho 3, vou comprar mais um, como vem uma vez por semana sua, vale a pena você comprar, tá, vou comprar um Riven desse, puxa, 75 de aço, Ah, eu gasto uma hora pra isso aqui, não, não, eu gasto mais ou menos duas horas pra conseguir tudo isso aqui de C 60 de aço, vou pegar, né, vamos pegar, vai, vai, vai que vem que é uma coisa interessante, né, comprar, certo? Ah, aí depois tem aqui mais umas coisinhas, puxa, tem esse mod aqui, eu não tenho? Ah, vou acabar comprando, vai, só pra poder, tipo, ter os mods, tá, tem uns glifozinhos, tá, o deixo passo, 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 tá, ah, tá, bom, beleza, além disso, gente, Tem um outro local, vamos lá. Vamos aproveitar isso daqui, né? Vamos buscar em um outro local aqui. Bom, gostou de deixar eu tirar o Pix? Obrigado pelas doações. Envia Pix, rapaz. Obrigado a todo mundo que dá a doação, trazendo de coração. Lembrando, temos live na Twitch de segunda a sexta-feira. E eu tô pensando agora, gente, fazer sorteios aos sábados. Eu vou procurar com o pessoal na Twitch, mas... Eu acho que a gente tem a live aos sábados também. Beleza? É, rapaz. Você vê como que é as coisas. Deixa eu só tirar aqui. Bom, vou apertar ESC aqui e vamos lá em outro local. Pra pegar o nosso segundo Riven da semana. E eu não tenho tanto espaço de Riven, não, viu? Vou tentar dar uma olhadinha lá. Se eu não tô, tipo, com a corda no pescoço de Riven. Deixa eu só vir aqui, rabidinha. Porque, o que acontece? Você tem um limite de espaço de Riven. E se você bobear, eu tenho... Nossa, eu tô lotado. Olha só. 48 de barra 150. Posso pegar mais um. Posso pegar mais dois, né? Mas, tipo... É, rapaz. A gente vai fazer sorteio de Riven aí, gente. Acho que vai vir aí o sorteio de Riven no sábado, hein? Provavelmente. Tá? Onde a gente vai agora? Eu vou aqui na Terra, tá? E vamos aqui no... Ó, Vigília de Ferro, beleza? Anticamente era Iron Wake. Agora, vamos lá. Aqui também é um outro local. Onde a gente toca Fragmento de Riven. Ali era Fragmento de Aço. E agora, então, pegamos Fragmento de Riven. Tá? O Fragmento de Riven, gente, vai dropar também as missões de Aço, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, escreve aqui embaixo. A gente ajuda vocês aqui. Show. Vamos lá. Bom, você vai vir no NPC aqui no cantinho. E ele vai trocar contigo. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Interessante. Vamos ver aqui. Esse aqui só vem por semana, tá, gente? Você pode comprar. Por mais que você tenha bastante de Fragmento de Riven. Tá vendo? Você vem aqui, ó. Só pode trocar uma vez por semana. Beleza? Vou comprar aqui. Ah, espero que não... Ah, tá vendo? 10 de 15 de 9. É bastante, hein? Meio de que? Corpo a corpo. Eu acho legal. Muito legal. Agora, vamos abrir um, né? Vamos pegar um Fragmento. Um Fragmento, ó. Vamos pegar um Riven. Que ele tá meio difícil de abrir. E a gente vai ter que ver o que dá sorte, né? Porque, sim, os decodificadores ali, eles abrem aqueles Riven. Sabe aquele Riven que você fala assim, caramba, ele é muito difícil de abrir. Vai dar muito trabalho. Então, você pode escolher um aí e tentar a sorte, tá? Vamos lá, de novo. Vou escrever Riven aqui, ó. Ah, Marte 5, ah... Marte 5, pelo outro, The Dragon, antes que caia no chão. Enquanto desliza. Eu te confesso que isso aqui é meio chato. Confesso. Confesso. Confesso que... Olha, destrua 7. Esse aqui lá, em um voo, usando o arco. Esse aqui, gente. Esse aqui dá pra fazer com os Zephyr, os Altos de Brilhão. Mas é uns que eu realmente, eu acho meio chato. Vamos ver esse aqui, né? Vamos lá. Tá vendo? Eu vou usar o meu decodificador, tá? Eu sei que dá ele pra abrir com o Zephyr, mas ele é chato esse aqui. Vamos tentar a sorte, vai. Vamos lá. Desvendar. E vamos ver. O que vai vir? O que vem nesse daqui? Vamos lá. Rupem os tambores, quem sabe tenha sorte. Tcharam! Vem cá! Vem cá, rapaz. Eu não posso usar, que é uma maestria tua, assim. Vem o da Venka, você vê. Bom, eu acho que merece o like, hein? Vem o Riven da Venka, rapaz. Vale umas boas platinas. Só que acontece aqui, gente. Como minha conta é maestria 10, tô vendo aqui, ó. Esse Riven aqui, eu só posso usar a partir da maestria 12, né? Infelizmente, eu não posso usar nessa conta aqui, tá? Quem sabe não vai pro sorteio de sábado, hein? Quem sabe? Vou pensar aqui, tá, gente? Então, deixa o like no vídeo aqui, pra ter gostado. Rapaz, eu tô dando sorte de gravar o vídeo e colocar e abrir assim, porque tá vindo umas coisas bacanas, meu. Eu peguei qual foi? A Celtra, na semana passada. Na conta principal. Não, foi nessa conta, foi nessa conta. Só que nem se lembro mais. E agora a gente pegou o da Venka, rapaz. Falou? Que deu sorte, falou, gente? Deixa esse like no vídeo aí. E até mais. Lembrando, cola no Twitch, depois do almoço aí, a tardezinha. Troca ideia, joga também. E quem quiser jogar, entra no Discord, tem um Discord também no canal. Falou? Até mais, deixa o like no vídeo. Tchau. Opa, deu sorte, hein? Da Venka, ou... Dá umas platininhas, falou, gente? Tchau. Tchau.